Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Vanessa e no vídeo de hoje nós vamos ter um pequeno estudo de como ouvir a voz de Deus. Para você que chegou aqui agora, não se esqueça de se inscrever e de curtir este vídeo. No vídeo de hoje nós vamos começar um quadro novo que diz resposta para questões da vida. A primeira lição do dia nós vamos aprender o que podemos fazer para ouvir Deus. Este estudo está no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1. E eu queria te fazer uma pergunta, como que nós podemos fazer nos dias de hoje para ouvir a voz de Deus? Quais os passos nós precisamos dar para ouvir o Senhor falar? Eu fiz um resumo dos passos que nós podemos dar para ouvir o Senhor falar conosco. O primeiro passo é leia a palavra de Deus. Não tem como nós ouvirmos Deus falar se nós não meditarmos em sua palavra. O Senhor de Gênesis a Apocalipse, ele usa de diversas formas para nos chamar a atenção e falar conosco. Então é necessário que você separe um momento do seu dia e medite nas escrituras. Medite na palavra do Senhor. Que eu tenho certeza que assim como foi comigo para montar esse estudo para vocês, ele falou o meu coração e ele vai falar o coração de vocês. Então, no próximo vídeo você vai aprender algumas dicas de como fazer o seu devocional com Deus, tá? Então, a primeira dica, a primeira ferramenta para ouvir o Senhor falar conosco é meditar na palavra, é ler a Bíblia. O segundo passo que eu listei em como ouvir Deus falar, o que nós devemos fazer para ouvir Deus falar é buscar a Deus em oração. Se nós formos analisar a Bíblia, em todos os momentos que os profetas precisavam de uma resposta de Deus ou até mesmo ouvir a voz de Deus para tomar qualquer tipo de decisão, era buscando a Deus em oração. Moisés, quando precisou escrever os dez mandamentos, seguindo a vontade de Deus, ele foi orar no monte. Então, foi uma das formas que Deus escolheu para que tivesse um relacionamento mais íntimo com Moisés, buscando em oração. Só que a oração não é você se ajoelhar e ter uma lista de desejos. a oração é um momento que você pede, mas ao mesmo tempo você ouve o Senhor falar. Porque não adianta você ficar falando, falando, falando e não parar para ouvir Deus falar. Seja através de um louvor, seja através da própria palavra, mas de alguma forma ou de outra o Senhor vai falar comigo e com você. Por isso é que é necessário nós estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o Senhor falar. E o Senhor fala de diversas formas. Mas é necessário, primeiro, ler a Bíblia e segundo, momento de oração. Precisamos, nesses 24 horas que nós temos no nosso dia, nem que seja sete minutos, você separar para ter um momento somente seu e Deus. Daí você me pergunta, mas como que eu consigo parar? Minha rotina é muito corrida, eu não tenho tempo para nada. Mas você precisa separar o momento para Deus. Nem que seja um pouco antes de você se deitar ou você levante um pouco mais cedo para trabalhar, mas você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. Para que o Senhor venha te direcionar, para que o Senhor venha falar com você. É importante você separar um momento para conversar com Deus. Até mesmo para que o seu dia venha correr, tudo bem, né? Para que nós venhamos tomar nossas decisões. A gente precisa ter um momento com Deus. Depois você vai lá no meu outro vídeo sobre devocional, que eu vou te dar algumas dicas essenciais para te ajudarem, tá bom? E eu listei um algo assim como último tópico. Ouça o Senhor. Eu vou até ler para você que eu achei super interessante o que o Senhor me passou. Você escuta com os seus ouvidos. Se você possui audição normal, não pode deixar de escutar sons em uma determinada variação sonora. Ouvir, entretanto, vai mais além. Envolve a mente. A escuta genuína é ativa, o que significa que a mente é acionada e presta atenção a tudo o que é falado, buscando atentamente pelo significado. É assim que Deus deseja que eu sanzo a ele, ativamente. Existe uma diferença entre escutar e o ouvir. O escutar, você está me escutando através desse vídeo, eu falando a respeito de como nós podemos ouvir Deus falar. Agora, o ouvir, o ouvir é diferente. O ouvir você está escutando, o ouvir você está absorvendo e assimilando aquilo que eu quero te passar. Entendeu? Então, o que nós precisamos é separar nosso momento com Deus, através da leitura da sua palavra. Em segundo lugar, buscar a Deus em oração. Entenda, o Senhor não quer quantidade, o Senhor quer qualidade. O Senhor quer um tempo de qualidade com ele, que você separar aquele momento com ele, não visando o tempo no relógio. É você separar aquele momento só você e ele, sem interferência de celular, sem barulho na rua, sem coisas que possam tirar a sua atenção naquele momento que você decidiu, que é o momento que você quer separar para meditar na palavra, para orar, para buscar Deus. Entendeu? Então, vamos recapitular para ficar bem claro. Primeiro de tudo, para nós ouvirmos Deus falar, nós precisamos meditar na sua palavra, precisamos ler a palavra, porque a palavra é o manual que o crente tem para entender aquilo que o Senhor quer de nós. Em segundo lugar, buscar a Deus em oração. Lembre-se, não é tempo. É a qualidade que você vai ter de tempo com o Senhor. Independente se for 10, 15 minutos, não interessa. É o tempo que você separou para você meditar na palavra do Senhor. E por último, é ouvir a Deus. É aquela diferença entre escutar e o ouvir. Amém? Bem, essas foram as dicas que eu queria passar para vocês a respeito de respostas para questões da vida. O que nós podemos fazer para ouvir Deus falar? Eu espero, sinceramente, que você tenha recebido bem esse breve estudo, que você venha meditar na palavra do Senhor, que você venha buscar o Senhor em oração, que você venha realmente meditar na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente no seu coração. Para você que ficou até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e de ativar os sininhos, para toda vez que sair um vídeo novo no canal, você ser avisado, tá bom? Eu te desejo uma ótima semana, que o Senhor venha te abençoar e que você venha meditar cada vez mais na palavra do Senhor. Tenha um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!